O que aconteceu, dona Sandra? É, sexta-feira passada, não, quarta-feira passada foi uma cliente lá na clínica, aprovou um orçamento e ela falou que ia conversar com o marido para saber quanto ia dar de entrada. Aí ela marcou de sexta, não foi, teve o contratempo, marcou de sábado, de manhã não foi. Hoje de manhã ela ligou falando para mim que só ia na quarta-feira o que ela estava resolvendo com o marido. Aí nós ajeitamos dela ir lá na clínica fazer uma moldagem, aí ela só ia para fazer essa moldagem. Quando ela chegou lá, ela entrou na minha sala, conversamos em alguns minutos, eu ofereci um outro plano para ela, fechou na hora um orçamento de 86 mil reais. Isso é muito bacana, porque não é só esse testemunho que ela tem. Ela tem experiências bastante interessantes, ela trabalha num lugar que ela também tem metas a serem alcançadas, atingidas, e ela chamou responsabilidade, ela falou, onde eu tenho ido, eu tenho aprendido, eu tenho aprendido a orar, eu tenho aprendido a determinar, eu tenho aprendido, e eu quero liberdade para fazer o que eu tenho aprendido a fazer. Não é isso, não é, Sandra? E aí os patrões dela disseram, tudo bem, você tem a liberdade para fazer aquilo que você... Ela falou, então me deixe fazer. E ela partiu para a fé, e isso eu estou falando porque ela foi, ela me convidou, os patrões dela não vêm à igreja, me convidou, eu estive com eles nesse sábado, e a própria patroa dela disse isso para mim, falou, o que aconteceu através dela não tem como... Tanto é que eles me pediram para ir lá, me pediram para ir lá, porque falou, o que aconteceu através do desafio dela não tem como a gente questionar. Não tem como a gente questionar, que foi algo realmente surpreendente, que é inquestionável. É verdade, abriu, mais ou menos, até a data do dia 18, mais ou menos de abril, não tinha perspectiva de meta nenhuma. E foi a partir desse dia que eles me deram a liberdade, e quando chegou no dia 30 de abril, a meta foi acima do esperado, muito acima do esperado, muito feliz. E agora, hoje, dia 27 de maio, falta, sim, muito, muito, muito pouco para a meta ser alcançada também. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Em nome de Jesus. Ela traz orçamentos, ela traz propostas, ela traz a chave da clínica. E as funcionárias, eu adiciono, eu pego o celular delas, e eu falo, olha, vem cá, vem cá, vou mostrar para vocês. Aí eu já adiciono o senhor, a bispa, já põe o sininho lá, e o interessante é que elas entram nos cultos, e elas pegam e salvam a minha foto e falam, olha lá, eu vi você lá, eu vi você lá. Aí hoje, uma... Dá tchauzinho para a câmera da próxima vez. Depois, agora, você começa a procurar onde está as câmeras, faz assim, olha. Aí, hoje, uma funcionária de uma loja ligou para a minha filha e falou assim, que quer o meu telefone, que quer vir na igreja junto comigo, porque não sabe como é maravilhoso conversar comigo, porque quer vir aqui na igreja que eu estou ouvindo. Maravilhoso. Amém? Maravilhoso. 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 Maravilhoso.